Paralelos 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 Na Madalena, revir teu nome Na boa bicha que se encontrar Voar do sol na boa hora A rua na hora vou caminhar Na Madalena, revir teu nome Na boa bicha que se encontrar Voar do sol na boa hora A rua na hora vou caminhar Voar das limpas na três saudades Na solidade de quem passou Voar bem fica a boa viagem Na piedade tentado pelas ruas Futei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas Futei, procurei, procurei Encontrar pelas ruas Futei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas